Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui a composição da mesa da pessoa do presidente Tequinha Brito. Cumprimentar a todos presentes aqui nessa sessão. Sessão hoje foi bastante gente, né? Seja bem-vindo a todos. Sessão hoje foi animada. Cumprimentar aqui também a imprensa, na pessoa do Rio Teixeira. Cumprimentar a todos os colegas vereadores. Queria falar aqui com o doutor Lucélio, com a Ana Clara, que ontem o pai dela até me falou a respeito disso aí, que vocês vinham para aqui hoje. Eu falei, não, pode vir que vai ser bem recebido lá com nós, na Câmara, os vereadores. Eu conheço o pai de Ana Clara há bastante tempo. Pode contar com o meu voto, que o meu voto é a favor, como diz. É contra o aborto, não é isso? Então, o que é agente de bem, não queremos isso aí. Nós queremos que acabe com isso, com o aborto. Eu que sou pai de dois filhos e um neto, não aceito isso. A minha família é uma família, graças a Deus, que nunca foi a família que fez esse tipo de coisa, desaborto, nem da parte de meus tios, meus avós, ninguém consentia isso. Minha mãe é mãe de oito filhos. Então, a gente não teve essa coisa na nossa família, não. Gente, e hoje eu estou aqui também para falar hoje um pouquinho a respeito do nosso prefeito, Marcelo Bilitardo, que está fazendo aí belíssimas obras nessa cidade, está mudando essa cidade em obras, não é isso? E também, para analisar aqui o secretário Paulo, que fez ano hoje, e pedi ele a semana passada para dar uma ajeitada naquele bairro, lá em Estância Biquíni, onde o Edvaldo Alves mora ali, que estava precisando fazer um patrulhamento naquele local, e ontem foi feito todo o patrulhamento de lá, do bairro. Então, para analisar ele e o Kennedy, que toma conta do patrulhamento. Aquele bairro anda bem abandonado, não é, Edvaldo? A respeito de muitas coisas ali, precisa de mais coisas naquele bairro. O bairro Estância Biquíni vem abandonado de muitos gestores que passaram, não só agora, essa gestão agora, de todos. Não só Estância Biquíni, o bairro também, muito sofrido também, é o Redenção também, mas agora está chegando obra no bairro Redenção. É isso? Para analisar o nosso prefeito, ele está olhando por esses bairros. Também entrei com a indicação também de limpeza do nosso bairro, também onde eu moro, o bairro de Santa Rita, e também há pouca hora aqui o padre, também, Douglas, estava aqui e a gente falar a respeito do padre Douglas, que é um padre que está ali na nossa paróquia, que faz um excelente trabalho na paróquia da gente. Então, eu ia parabenizar ele aqui, mesmo que ele saia, mas estou parabenizando o padre Douglas. Gente, eu não tenho muita coisa para falar, as coisas que eu falo é pouco. Então, muito obrigado, e eu dou uma abençoa a todos.